Venha de onde vier Já que eu sei, é só esperar Venha de onde vier Venha de onde chegar E encontrarás, Cinderela Que beijo mais puro e amor pra te dar Cinderela, Cinderela Menina, moça, do coração a palpitar Cinderela, eu sou Cinderela E o meu príncipe cantado vai chegar Venha de onde vier Chegue de onde vier Aquele amor que sonhei Virá que eu sei, é só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar E encontrarás, Cinderela Te beijo mais puro e amor pra te dar Cinderela, Cinderela Menina, moça, do coração a palpitar Cinderela, eu sou Cinderela E o meu príncipe cantado vai chegar Que beijo mais puro e amor pra te dar Que beijo mais puro e amor pra te dar Que beijo mais puro e amor pra te dar